Olha, é assustador ver como entes públicos avançam com cada vez mais apetite sobre os cofres públicos. Juízes e desembargadores legislando em causa própria. Como já perguntamos aqui, onde está o espírito público? Num Estado assolado pela crise financeira. Uma casta se permite aprovar BNSS que rendem mais de 300 mil reais numa canetada só para alguns deles. Se está sobrando tanto dinheiro assim no orçamento do TJ, esse dinheiro deveria ser devolvido aos cofres do Estado para que sejam empregados em favor de toda a população, não apenas para contas bancárias de 247 juízes e desembargadores. Isso se a gente considerar só quem está na ativa. Mas a lei foi tão generosa que ainda beneficia aposentados e até quem já morreu. Como eu falei, os parentes podem reterer o pagamento proporcional. O argumento sempre da justiça é que está tudo dentro da legalidade. Embora bem, bem distante da moralidade. A justiça é representada por este símbolo que a gente vê aqui no RNTV. Uma mulher vendada com uma balança e uma espada na mão, como a gente está vendo. No caso, a venda é símbolo da imparcialidade. Significa que não deve haver distinção entre os que estão sendo julgados. E tem ainda a balança que indica o equilíbrio e ponderação na hora de pesar os argumentos das partes envolvidas no processo. E por fim, a espada. Sinal da força, como a gente está vendo aqui nesse caso específico da licença-prêmio retroativa. A decisão está sendo tomada apenas pela espada, pela força. A balança pesou para um lado só. E então, a balança pesou para um lado só. Obrigado.